Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos os assistentes aqui do plenário, bom dia a todos que nos assistem através da TV Fama.net e os que nos ouvem através da TV Fama.net, com a proteção de Deus em nome da comunidade Itabuí do Norte, vamos dar início aos nossos trabalhos. Dessa segunda sessão extraordinária do primeiro período, a primeira sessão legislativa da década terceira legislatura se realizada neste dia 8 de setembro de 2009 com a execução do Hino Nacional. O Hino Nacional 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 Senhoras e senhores vereadores, esta sessão extraordinária, ela foi convocada em virtude de urgência relevante, visto que a prefeitura necessita incluir no quadro pessoal, os agentes de saúde, dez agentes de saúde, quadro pessoal efetivo e mais três agentes de eternidades. Então, como estão selecionados, como estão selecionados no processo de 7 de julho de 2005, não é isso? E ele tem validade de sorteio, é isso, né? 13 funcionários e como o prazo está se vencendo nós achamos por bem convocar essa extraordinária e o projeto já está todo saneado vai haver algumas alterações para melhorar a situação de vocês a Secretaria da Casa está providenciando ali uma inclusão de um artigo de uma retificação em outros mas é só para melhorar a situação de vocês então, com essas explicações aqui é para que haja um melhor entendimento sobre todo o assunto que vai ser debatido aqui então, em cumprimento do inciso 2º do artigo 60 do nosso regimento solicita a primeira secretária a vereadora Lindau Batista Linhares efetuar a chamada das senhoras e dos senhores vereadores Bom dia, senhores vereadores bom dia, senhora vereadora bom dia bom dia, agentes de saúde aqui presentes nosso presidente da associação da agente de saúde Dilma Renegra todos os agentes de saúde aqui presentes será uma honra votar nesse projeto Câmara Municipal de Itabureiro do Norte Legislatura 2009-2012 Palácio Legislativo segunda sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª Legislatura se realizará-se a partir das 9h15 do dia 8 de junho de 2009 Francisco da Chávez 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 Francisco Hilario de Oliveira presente Francisco Marçaloni da Silva presente João Antônio Viana presente José Garibaldi Guerreiro Freire presente José Marcones de Andrade presente Indalgo Batista Linhares presente Naurides Gadeira de Almeida presente Rafael Maia Barro presente Cumprindo, senhor presidente Antes da gente dar continuidade a continuidade da sessão eu queria justificar a falta da vereadora Francisca das Chávez devido a um acidente que houve com o parente dela ontem à noite e a pessoa se deslocar acompanhando esse parente até Fortaleza então não foi possível ela estar presente aqui nessa sessão Havendo um número legal de acordo com o artigo 135 do nosso regimento declara aberta a segunda sessão extraordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da décima terceira legislatura se realizando este 8 de julho de 2009 Senhoras e senhores solicito agora do segundo secretário vereador Rafael Maia Barro proceder a leitura da ata da vigésima segunda sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa realizada no dia 3 de julho de 2009 Bom dia senhor presidente bom dia a todos os vereadores bom dia a todos os agentes de saúde e de mim que estão aqui presentes ata da vigésima segunda sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da décima terceira legislatura da câmara municipal do norte do estado do Ceará aos três dias do mês de julho do ano de 2009 às nove horas e cinco minutos no plenário vereador José Mendes sobrinho desta câmara municipal compareceram às vereadoras Francisca da Chagas Maia Moreira e Lindalva Batista Niares e os vereadores Francisco Filar de Oliveira Francisco Massolo Nida Silva João Antônio Vianas José Garibaldi Guerreiro Freire Naurice Gadeira de Almeida e Rafael Maia Barros na presidência dos trabalhos o vereador-presidente Naurice Gadeira de Almeida e secretariado pela primeira secretária da mesa e diretora vereadora Lindalva Batista Niares os trabalhos foram abertos como legal e na forma regimental onde o senhor presidente informou da presença em plenário do senhor vice-prefeito José Marcos de Moreira e do senhor prefeito Armin Guinar da Silva Maia que foram convidados a tomar assento à mesa dos trabalhos conforme estabelece o artigo 139 do regimento interno foi dado início ao pequeno expediente com duração de uma hora iniciando com a leitura pelo vereador Rafael Maia segundo secretário da ata da 21ª sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legenda realizada no dia 26 de junho de 2009 será aprovada sem ratificações continuando foram efetuadas as leituras das seguintes matérias ofício nº 262 barra 2009 do senhor prefeito municipal encaminhando o balanceiro do mês de maio de 2009 acompanhando a documentação de receita e despesa correspondência recebida da câmara dos deputados da secretaria do FMS e da presidência do FNDE aquele momento 1º 1º 2009 sobre aquilo subscrito pela vereadora Maria de Lourdes Freire requer a licença da vereza para assumir cargo de chefe do engavimento do prefeito indicação número 28 de 2009 da vereadora Francisca da Chagas Moreira solicitando da Prefeitura Municipal a disponibilização de um auxiliar de serviços para o custo de apoio do banco do nordeste dessa cidade indicação número 29 de 2009 da vereadora Francisca da Chagas Moreira solicitando a recuperação do sangrado do açude de gangorinha deste município parecer número 20 de 2009 da Comissão de Regulação de Justiça e Estadania em razão do projeto de lei número 10 de 2009 parecer número 10 de 2009 da Comissão de Orçamento de Finanças Contro e Fiscalização em razão do projeto de lei número 10 de 2009 ao fiche número 3738 de 2009 desta casa encaminhados respectivamente ao Prefeito Municipal e ao senhor José Marcones Andrade continuando o senhor presidente informou que na forma do artigo 27 da lei do município combinado com o artigo 147 do regimento interno estava reservado espaço aos cidadãos e representantes de entidades para uso da tribuna livre inscrevendo-se usando a palavra como pessoa jurídica professora Iribele Olímpio de Souza representando o SINCEP e como pessoa física o professor Antônio Marques Pinheiro Santos no espaço reservado ao grande expediente na forma do artigo 140 do regimento interno o senhor presidente informou que antes de conceder a palavra aos variadores inscritos daria posse ao suplemento de variador José Marcones Andrade convocado em virtude do pedido de licença da vereadora Maria de Luz Freire Maia Lima para assumir a chefia de gabinete do poder executivo local em seguida cumprindo a legislação pertinente às formalidades regimentais após a entrega pelo senhor José Marcones Andrade da documentação comprobatória para a investidura do cargo de vereador o senhor presidente convidou-o a tomar assento no plenário desta casa e proferir o juramento de posse estabelecido no parágrafo terceiro do artigo 28 da lei de orgânica do município que após cumprir o senhor presidente declarou em posse no cargo de vereador solicitando finalmente a secretária da mesa proceder ao registro do vereador no livro de presença concluída as formalidades regimentais concedeu a palavra ao vereador Marcones Andrade por 10 minutos para suas considerações iniciais em seguida com a quiescência do plenário concedeu a palavra ao vice-prefeito José Marcones Moreira e ao prefeito Remundinar da Silva Maia para na sequência conceder a palavra aos vereadores inscritos Francisco Lachagas Moreira Garibaldi Guerreiro Rafael Maia Lindal Linhares Francisco Massoroni e Francisco Guilharo de Oliveira Continuando o senhor presidente informou que estava prevista uma pauta para a ordem do dia com a primeira discussão e votação do projeto de lei número 010 de 2009 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2010 com tudo em vista a falta de discussão com a sociedade e a elaboração do referente projeto descumprindo o artigo terceiro C da lei orgânica do município o senhor presidente deu ciência ao chefe do poder executivo agora presente a sessão e transferiu a pauta da ordem do dia para a próxima sessão dia 10 de julho 2009 com o compromisso do senhor prefeito encaminhar ao poder legislativo deste município da documentação comprovatória das discussões com a sociedade tabuleirense continuando o senhor presidente abriu espaço aos senhores vereadores para as explicações pessoais na forma do artigo 144 do regimento interno usando a palavra os vereadores Francisco Massola e Rafael Maia nada mais havendo a tratar o senhor presidente invocou a proteção de Deus em nome da comunidade encerrou a presente sessão e para constar lavrou-se a presente ata que lida posta em discussão vai assinada pelo presidente secretária e demais vereadores presentes a ata da vieira na segunda sessão ordinária está em discussão não haver nenhum pedido de ratificação conforme determina o parágrafo 4 do artigo 162 do nosso regimento declara a ata aprovada senhoras e senhores vereadores conforme determina o inciso 1 e 2 do artigo 163 do nosso regimento solicita também do segundo secretário o vereador Rafael Maia Barros proceder a leitura das matérias do expediente em virtude da convocação desta sessão mensagem por 018 do menor salitismo senhor Nauro de Cadeira de Almeida presidente desta Câmara Municipal de Orelha do Estado do Rio do Norte senhor presidente senhoras e senhores vereadores estamos encaminhando para a apreciação e aprovação desta casa legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a criação de emprego público no âmbito da administração direta do município de Itábulo do Norte e da outras providências a criação do emprego público de que trata o apercebo projeto de lei tem o objetivo de operacionalizar a execução do programa agente comunitário de saúde e agente de combate a endemia as endemias programa descentralizado na área da saúde pública seguindo a orientação da medida provisória número 297 de 9 de junho de 2006 e emenda constitucional número 51 de 14 de fevereiro de 2006 que trata especificamente na contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias através da deliberação número 01 de 10 de março de 2005 o Conselho Nacional de Saúde posicionou-se contrário à terceirização da gerência e gestão de serviços e de pessoal do setor de saúde assim como da administração pública gerenciada de ações e serviços a exemplo das associações das organizações sociais das organizações da sociedade civil de interesse público ou outros mecanismos com objetivo idêntico e ainda toda qualquer iniciativa que atende contra os princípios e diretrizes do sistema único de saúde o projeto de lei não cria novos investimentos para o tesouro municipal pois visa não somente adequar as equipes de profissionais que atuam para andar na margem comunitária de saúde e agentes de combate às endemias e sua expansão já prevista em orçamento até quando a legislação vigente e evitando paralisação nestes fundamentais serviços de saúde oferecidos à população do Itabler do Norte sem mais esperando montar com o acolhimento de vossa excelência e solicitando a tramitação e aprovação da chamatória de regime de urgência especial com renovados protestos de estima e consideração atenciosamente senhor prefeito municipal Raimundo Dinar da Silva Maia projeto de lei número 18 de 2009 de 3 de julho de 2009 dispõe sobre a criação de emprego público no âmbito da administração direta do município Itabler do Norte e da outras providências além de nada da Silva Maia prefeito municipal do Itabler do Norte faz saber que a Câmara Municipal de Itabler do Norte aprovou e o senhor aprovou a seguinte lei assim primeiro ficam criados e incluídos na estrutura administrativa e organizacional da Secretaria Municipal de Saúde os empregos públicos de provimento efetivo de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias para atendimento na área de saúde conforme o quantitativo de vagas carga horária e remuneração descritos no anexo único que faz parte integrante desta lei parágrafo único as atribuições e competências do agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias serão regulamentadas por decreto do chefe do Poder Executivo Municipal no prazo máximo de 30 dias a contar da publicação da presente lei artigo 2º o exercício da atividade de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias nos termos desta lei constitui-se em emprego público e dar-se-á exclusivamente no âmbito de sistema único de saúde em propagandas cuja execução seja de responsabilidade deste município mediante vítulo direto entre os referidos agentes em órgão ou entidade da administração direta autarquia ou fundacional nos termos do artigo 2º da lei federal nº 11.350 de 5 de outubro de 2006 para que for único poderá ser formalizado o contrato de consórcios públicos com outros entes públicos para o aproveitamento conjunto dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias artigo 3º são condições de nomeação posse e exercício dos empregos públicos criados por essa lei que fundamentado no parágrafo 4º do artigo 198 da Constituição Federal com nova redação dada pela imediativa constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006 os candidatos que foram reaprovados por meio de processo de seleção pública de provas e de provas de títulos e de provas e títulos de acordo com a natureza de complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação de acordo com o edital e o disposto nesta lei e na Constituição Federal parágrafo único o processo seletivo referido no capítulo deste artigo poderá ser realizado em uma ou mais fases incluindo o concurso de formação quando julgado pertinente conforme dispuser o edital inclusive disposições do sistema único de saúde artigo 4º os candidatos aprovados habilitados e selecionados serão nomeados para o exercício do cargo de provimento efetivo por ato do chefe do poder executivo municipal artigo 5º a relação de trabalho dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias somente será recebida por ato unilateral da administração pública nas seguintes hipóteses 1 infringência no artigo 104 inciso 1 cus que 18 da lei complementar número 12 de 17 de agosto de 2006 garantida ampla defesa ou contraditório acumulação ilegal de cargos empregos ou função pública 3 necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa no extremo da lei complementar que se refere ao artigo 169 da constituição federal e lei complementar número 101 de 4 de maio de 2004 insuficiência de desempenho apurado em procedimento no qual se assegurem pelo menos em curso hierárquico dotado de efetivo suspensivo que será apreciado em 30 dias e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para continuidade da relação de emprego obrigatoriamente estabelecido de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas parágrafo único além das hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 4º do artigo 169 da constituição federal o servidor ocupante do cargo efetivo que exerça funções equivalentes a de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias poderão perder o cargo em caso de falsa declaração de residência ou outros requisitos específicos fixados em leis artigo 6º aplica-se aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias a permissão para acumulação de carros ou empregos privativos de profissionais de saúde de que trata o artigo 37 da constituição federal respeitada a compatibilidade de horário artigo 7º os profissionais de que trata a promulgação da emeira constitucional 52 de 2006 e a qualquer título estejam desempenhando as atividades de agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemias nos termos definidos por esta lei ficam dispensados de se submeterem a um processo seletivo público a que se refere o artigo 3º desta lei desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta deste município ou por outras instituições com efetiva supervisão e autorização da administração direta deste município parágrafo 1º para fim do disposto no capítulo deste artigo considera-se o processo de seleção pública aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios da legalidade impessoalidade moralidade publicidade e eficiência parágrafo 2º o poder executivo antes de prover os cargos os candidatos que tenham sido aprovados no processo seletivo que se refere ao artigo 3º deverá nos termos do parágrafo único do artigo 2º da 1ª constitucional nº 59 de 2006 e desta lei aproveitar os profissionais que se encontrem na situação prevista no capítulo em ato devidamente justificado parágrafo 3º caberá aos homens ou entes da administração direta dos estados do Distrito Federal dos Municípios certificar cada caso a existência de anterior processo de seleção pública para efetivo de dispensa referida no parágrafo único do artigo 2º da 1ª constitucional nº 51 de 2006 artigo 8º dos profissionais que na data de publicação desta lei exerçam atividades próprias de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às entemias vinculadas diretamente ao município ou entidades da sua administração direta não investidas em carros ou emprego público e não alcançado pelo disposto do parágrafo 4º do artigo 7º poderão permanecer no exercício destas atividades até que seja concluída a realização de processo seletivo pelo ente federativo com vista ao cumprimento do disposto nesta lei artigo 9º os recursos para custear os dispensos originários desta lei correrão por conta da dotação orçamentária artigo 10º esta lei entregou a data de sua publicação revogada às disposições de contrário parágrafo 4º da prefeitura da prefeitura municipal do itaulio do norte que estabelece que estabelece o artigo 18b da resolução número 10 de 18 de julho de 2008 convoco vossa excelência para o período de sessões extraordinárias a partir de 8 horas do dia 8 de julho de 2009 para discussão e votação da matéria baixa relacionada a projeto de lei número 18 que dispõe sobre a criação de emprego público no âmbito da administração direta do município Itabri do Norte e da outras providências atenciosamente vereador-presidente Naurides Gadeira de Ameida copia para os vereadores Francisca da Chagas Marmoreira Litauro Batista Niares Francisco Hilario da Oliveira Francisco Marçoloni da Silva João Antônio Viana José Garibaldi Guerreiro Freire José Marcondes Andrade e Rafael Maia Barros requerimento número 07-2009 Os vereadores signatários comparam o artigo 125 da resolução número 08-2008 do Regimento Interno e considerando a necessidade de uma pronta apreciação sem que perderá oportunidade ou eficácia nos termos do parágrafo primeiro do subremensionado artigo em virtude da proposição tratar-se de urgência e interesse público relevante requerem de vossa excelência após ouvir o plenário que seja concedida a urgência especial na apreciação para a proposição à faixa discriminada projeto de lei número 18-2009 variou do poder executivo municipal que dispõe sobre a criação do emprego público no âmbito da administração direta do município Itablan do Norte e da outras providências será da sessão da Câmara Municipal Itablan do Norte em 6 de julho de 2009 requerimento sobrescrito por diversos variadores senhor presidente senhores e senhores variadores antes de colocar em discussão e votação o requerimento onde requer urgência especial para a tramitação desse projeto eu gostaria de dar aqui acesso a todos vocês para que a gente pudesse abrir um espaço para o senhor Dilmar Duda da Silva que vem representando os agentes de saúde e também é presidente da associação dos agentes de saúde do Itablan do Norte aqueles que for que estiver de acordo permaneçam como estão então concedendo o espaço na tribuna popular para o senhor Dilmar Duda da Silva representando os agentes de saúde Bom dia senhor presidente Maurílio Cadeira Bom dia senhores e senhoras vereadores Bom dia aos meus colegas do trabalho a gente comunidade de saúde e ao nosso colega do trabalho a gente Lendemias neste dia para mim é uma grande satisfação poder estar aqui ocupando esse espaço e nesta oportunidade estarmos tratando aqui presenciando e assistindo aqui os nossos representantes representantes do povo de Itablan do Norte os nobres vereadores estarem discutindo e logo em seguida apresentando a votação com certeza favorável a esses profissionais que têm trabalhado enfrentando dura jornada uma grande exposição ao nosso sol que tanto causa câncer de pele e outras doenças e estou aqui para agradecer também ao senhor prefeito que foi sensível a nossa solicitação quando nós mostramos para ele a necessidade de efetivar esses 13 profissionais sendo 10 agentes comunitários de saúde e 3 agentes de indeníduos e ele nos atendeu em caminho do projeto a esta casa que tão de bom grado os senhores vereadores receberam e eu quero dar um obrigado com letra maiúscula porque vocês estão desfrutando do recesso e até o Endalva disse uma brincadeira eu tinha programado mil e uma coisa para fazer nesse recesso tem que voltar a câmara eu disse pois muito bem você coloca aí uma atividade extra né porque essa é de muita valia eu estou muito feliz porque o ano passado o governador do estado o senhor Cid Gomes ele recebeu mais de 9 mil agentes comunitários de saúde no quadro suplementar da secretaria de saúde do estado onde nesta oportunidade eu e mais 50 colegas aqui de Tabuleto Norte fomos beneficiados por esta lei do governador e fiquei muito feliz e porque não agora como os demais municípios da região já estão também efetivando seus agentes de saúde São João de Jaguaribe já efetivou Quixeré já efetivou Iracema também já efetivou Erere também já efetivou então por que não se a lei nos ampara se a EC51 nos dá este direito e até Lindalva questionou por que demorou tanto não desde que o estado legalizou nós começamos a conversar com o secretário de saúde começamos com o secretário de administração para a gente sentar e os dias iam passando foram passando e até que a gente teve a reunião na semana passada com a assessoria jurídica da prefeitura aí foi quando descobriu-se que tinha que ser imediato esses profissionais já estão há quatro anos deles até com mais de quatro anos que já estão exercendo suas atividades então fico muito feliz e quero pedir o apoio dos vereadores vereadoras que estão aqui que possam olhar com carinho para estes colegas e dar um voto com certeza aprovando e isso será uma felicidade para treze famílias de tabuleiro de nós que vai ter os seus familiares efetivados seguros podendo trabalhar com mais tranquilidade uma pena é que ainda tem ainda mais sete que não se enquadrava nesta lei pois não passaram pelo processo seletivo estou informando aqui para vocês saberem que os que estão aqui estão dentro da legalidade passaram pelo processo sem intervenção política porque onde eu estive na microregional buscando essa classificação as provas de seleções deles inclusive nem toda documentação ainda pode vir porque está no arquivo o arquivo da décima séries é muito grande e estão buscando todos eles estão sendo encaminhados para serem legalizados mas eu agradeço de coração estou muito feliz e deixar aqui só um lembrete que breve nós estaremos aqui de volta agora não vai ser de urgência em agosto com certeza nós vamos estar aqui buscando aumentos para aquele nosso incentivo que dessa vez já está com dois anos que nós estamos naquele valor e o valor foi aumentado pelo Ministério da Saúde e nós vamos estar aqui de volta sem se falar que talvez antes do final do ano eu não sei assim quanto a questão é informar que os nobres vereadores que a nossa senadora da República representante do Ceará Patrícia Saboia criou um projeto de lei já foi passado em algumas comissões do Senado criando um piso nacional um piso salarial nacional para os agentes comunitários de saúde e os agentes de combater as endemias e que dando certo lá com certeza vai dar certo nós estaremos aqui talvez seja preciso legalizar aqui no município dessa questão então nós agradecemos por tantas vezes que aqui viemos e fomos atendidos e desde já nós já agradecemos também porque com certeza mais uma vez seremos atendidos nosso muito obrigado a vocês a gente sempre tem firmado muito pela organização geral do nosso município e aqui sempre estamos de portas abertas vamos dar continuidade senhoras e senhores vereadores na forma do regimento vamos colocar em discussão de votação agora o requerimento de número 07 barra 2009 subscrito por vários vereadores requerendo a urgência especial para tramitação do projeto de lei número 018 barra 2009 aqueles que forem de acordo permaneçam como estão aprovado com unanimidade senhores vereadores presentes o requerimento de número 07 barra 2009 senhoras e senhores vereadores agora com fundamento no artigo 125 do nosso regimento dessa sessão será suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental para que a gente possa elaborar os pareceres pelas comissões em razão da aplicação da urgência então em razão da urgência do projeto número 018 eu convoco os senhores vereadores membros das comissões de legislação justiça e cidadania e os vereadores membros da comissão de alçamento de finança controle e fiscalização e de seguridade social e família para oferecer com implemento o competente parecer então senhoras e senhores vai ser suspensa a sessão por 15 minutos senhoras e senhores vereadores retornando o intervalo regimental e verificando encontrar-se em razão da mesa diretora o competente parecer sobre urgência especial passaremos ao dia desta sessão eu solicito o segundo secretário vereador Rafael Maia Barros proceder a leitura do edital de publicidade do dia desta sessão e também do parecer das comissões da verificação de coro parecer em conjunto número 05-2009 relator vereador Francisco Marcelo da Silva assunto projeto de lei número 018-2009 do relatório versam os presentes autos sobre o projeto de lei número 18-2009 de 3 de julho de 2009 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a criação do emprego público no âmbito da administração direta do município de tabuleiro do norte e da outras providências o projeto de lei epígrafe foi encaminhado pelo Poder Executivo Municipal em 3 de julho de 2009 a matéria foi lida na presença de sessão ordinária que ora se realiza neste dia 8 de julho de 2009 nas suas justificativas apresento propositura o senhor prefeito municipal requer a tramitação em regime de urgência especial na oportunidade foi submetida a apreciação do plenário a concessão da urgência especial requerida também através do requerimento número 07-2009 subscrito por diversos vereadores aprovada pela unanimidade das senhoras e senhores dispresentes em obediência ao disposto no artigo 125 do parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara o senhor presidente determinou a suspensão da sessão para a elaboração dos comandantes pareceres técnicos por parte das comissões de legislação justiça e estadania de orçamento finanças controle e fiscalização e de seguridade social e família na forma regimental e sob a presidência da comissão da gestão justiça e da cidadania após convocação da presidência da casa reunir-se os membros das referidas comissões sendo indicado para a heradoria o vereador Francisco Passavondi da Silva do mérito reunidos conjuntamente para opinarem sobre a proposição os membros das comissões de forma consensual consideraram que o mesmo é legal e atende as normas da técnica legislativa quanto ao mérito reconhece-se que a aplicação das normas que atribui o projeto em epígrafe não acrescenta despesas extras ao horário municipal a presente proposta se reveste do teor de que o governo reconhece-se dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias já sendo providos de direitos adquiridos na forma estabelecida na emenda constitucional número 51 de 14 de fevereiro de 2006 que regulamenta a matéria consolante o teor da redação do inciso 3 do artigo 5 do presente projeto de lei sobre o pai da legalidade é mista a sua codificação ante a aplicabilidade das diretrizes da medida provisória número 297 de 9 de janeiro de 2006 passando a redação do inciso acima invocado para o seguinte teor artigo 5 inciso 3 necessidade de redução de quadro pessoal por excesso de despesas nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 169 da constituição federal de 88 e complementar 101 de 4 de maio de 2000 cumprindo ainda os ditames da lei federal número 9801 de 14 de junho de 99 nessa trilha o inciso 1 do artigo 5 do presente projeto consolante a sua redação está desprovida ilegalidade dessume-se que a legislação ali alincada não é contra ressonância no campo do direito positivo brasileiro destarte a sua supressão é medida que se impõe por ser de direito do parecer ante o exposto considerando que a matéria atende os preceitos legais da técnica legislativa esta relatoria opina pelo acatamento e aprovação pelo plenário desta casa legislativa com as emendas acimas recomendadas sala da sessão é na Câmara Municipal do Itabrido Norte em 8 de julho de 2000 vereador presidente Francisco Marçoloni da Silva pelas conclusões vereador João Antônio Virana vereador Alital Batista Linhares vereador Francisco Hilário de Oribeira vereador Rafael Maia Barros e vereador José Garibaldi Guerreiro Freire Edital Cumprindo o que estabelece o artigo 60 combinado com o artigo 157 e 214 do regimento interno desta casa a secretaria da mesa diretora torna público para conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da segunda sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da décima terceira legislatura se realizar no dia 8 de julho de 2009 que constará na discussão das seguintes matérias observadas as formalidades regimentais discussão e votação do projeto número 18 de 2009 do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a criação do emprego público no âmbito da administração direta do município de Itabluio do Norte e das outras providências para as declarações legislativas interno informando que estão presentes em plenário os senhores vereadores José Galivaldo Naurides Cadeiro Francisco Hilario Rafael Maia Marcones Andrade Francisco Massoloni João Viana Lindau Batista Linhares Cumprido seu presidente Senhoras e senhores vereadores conforme a verificação do encordo e havendo também o encordo suficiente para discussão e votação a palavra está concedida vereador Massoloni Senhor presidente eu tive o prazer de ser relator desse parecer relator presidente desse parecer mas eu ontem eu estive conversando com alguns agentes de saúde não das pessoas que hoje aqui estão presentes mas aliás comecei com a Conceição comecei com Agnaldo comecei com Dilma Duda por telefone e eles me deram muitas informações a respeito do que poderia estar poderia vir prejudicar o o o agente de saúde o agente de edemias e aqui eu tinha notado alguns pontos que ele já tinha me chamado atenção e hoje quando eu cheguei aqui uma das primeiras coisas que eu fui indagado pelo vereador Garibald que nós fomos como é que se diz muito muito direto aqui ao assunto com relação a essa questão que foi mudada no projeto certo então eu acredito que que isso não vai ter nenhum problema para a questão do poder executivo porque não vai alterar despesas mas é uma segurança para vocês que hoje estão se efetivando como funcionários do município essa mudança nesse terceiro nesse artigo quinto foi exatamente para garantir uma segurança maior para vocês na vida profissional de vocês e parabenizar cada um de vocês parabenizar a associação parabenizar Dilma Duda aqui pelo seu discurso e parabenizar cada um de uma diz as três famílias que hoje elas têm uma maior segurança e com certeza que executarão as suas atividades com mais feliz com mais segurança e só quem vem a ganhar são as famílias que são atendidas por vocês e dizer da grande importância que existe o trabalho do agente de saúde do agente de ademias o município precisa de mais e se Deus quiser a gente vai continuar unido dessa luta para que dentro da medida do possível Dilma esses sete que ainda falta ser regulamentado a gente ainda não sabe não foi complementado por essa lei que hoje está sendo aprovada aqui mas eu acredito que posteriormente a gente adquira formas de se conseguir isso então eu queria dizer que vou votar a favor desse projeto porque é de suma importância para o município com muito prazer eu hoje sou vereadora fui agente de saúde comecei cheguei aqui como agente de saúde fiz um bom trabalho na comunidade o pessoal me aprovar e hoje estou aqui no meu terceiro mandato representando você porque eu fui uma ex-agente de saúde e vocês tem a voz aqui na câmara que representa vocês que conhece o que é o programa agente de saúde desde o sofrimento desde não não tínhamos direito nenhum para nós alcançar o direito de receber o incentivo foi uma briga muito grande entre presidente da associação que era eu e doutor Nestor eu subi e visci aquelas escadas da prefeitura mais de 15 vezes no dia que foi para aprovar o incentivo fui buscar como presidente fui buscar longe a cópia do projeto do estatuto briguei muitas vezes fiquei ali no triângulo de limoeiro que vinha de onde de fortaleza não tinha mais carro para cá fiquei arriscando minha vida que vinha de reunião de fortaleza batalhando e hoje me sinto realizada e ver os agentes de saúde que estão aí são quase umas doutoras mediante das que nós começamos naquela época hoje são quase são quase doutoras mediante de nós que comecemos a batalha na comunidade e foi aí que os governos começaram a acreditar no trabalho que é o agente de saúde que muitas vezes a gente é barrada na porta a comunidade não dá valor diz que só ganha o dinheiro mas não sabe a importância do que é hoje o agente de saúde no nosso país porque você raramente você vê hoje uma criança falecer infelizmente hoje nós estamos enterrando uma criancinha de um ano e oito meses faleceu e é muito difícil registrar o óbito de uma criança e as mães que incentivaram a amamentação e saber que a amamentação é importante todo esse trabalho o agente de saúde tem não pense que é fácil ser agente de saúde não às vezes você vai pesar a criança a mãe não dá apoio não contribui e o governo Lula dá mais uma vez de parabéns que tem incentivado muito o agente de saúde incluindo os programas sociais na comunidade incluindo isso que dá uma força a criança hoje é acompanhada na comunidade pelo agente de saúde quem manda informação para o governo federal é o agente de saúde tudo o que acontece que querem de informação vão procurar o agente de saúde e o agente de saúde merece ser valorizado merece vamos votar esse projeto com todo carinho e vamos votar também se Deus quiser em agosto depois do recesso o aumento do incentivo que foi uma batalha de luta que até hoje está lá até hoje nós ainda vai valer o incentivo do agente de saúde foi com muita luta até precisar ficar na frente do palácio do governo de botar ele para fora lá mas nós fizemos isso para nós conseguir e conseguimos é uma batalha muito parabéns é é muita felicidade mesmo meu coração chega a estar tremendo de ver o procedimento que está dando os agentes de saúde no nosso Brasil é só essas minhas palavras e muito obrigada vereador garibaldi guerreiro senhor presidente eu estou em uma sessão dessa que a gente se sente feliz e bem em estar aqui vocês agentes de saúde e anemias podem ter certeza que vocês são detentoras de uma admiração profunda por minha parte não só de mim mas por todos os vereadores e principalmente do povo de Itableta do Norte porque o povo de Itableta do Norte sabe do trabalho que vocês fazem e como frisou aqui o nobre amigo que falou na tribuna são 13 famílias alegres mas não só são 13 famílias alegres não são bem bem o número de famílias alegres são bem mais porque haja visto no novo vereador maçanico que esse pessoal que está aqui há muito tempo já conhece casa por casa nome por nome idade conhece tudo e esse povo tem uma admiração além de ter uma admiração profunda tem um respeito muito grande a eles e uma confiança quer dizer que já existe um laço de confiança entre vocês e o povo a população e o povo vai ficar feliz em saber que são eles que vão continuar dá-lhe parabéns a vocês sem dúvida nenhuma o nobre relator e presidente da comissão e sem dúvida nenhuma essa é uma votação que eu falei com muito orgulho e com muito carinho dizendo um sim bem grande senhor presidente muito obrigado obrigado eu quero dizer como foi bem falado pela vereadora Lidalva que toda essa baixa de índices quanto a questão de mortalidade infantil principalmente vocês fazem um acompanhamento das do pré-parto do pós-parto também de proximidade que vocês têm com certeza nesses números que estão são alardeados e falados pelos secretários de saúde do estado pelo ministro de saúde pelo nosso secretário de saúde municipal grande responsável são vocês que estão fazendo o trabalho não é só uma medida feita por eles lá que está dando o resultado não é o acompanhamento de vocês pode ter certeza disso e quanto a questão das 13 famílias que estão felizes pode colocar a minha também que eu fico satisfeito e eu vou estar com vocês porque eu considero de grande importância o trabalho a que ela cabe por vocês é muito satisfatório nós chegarmos aqui hoje e ver o empenho de todos os vereadores ver o corre-corre do nosso amigo do prefeito correndo conversando com a gente a gente discutindo como foi discutido por todos os vereadores as melhorias que quiséssemos ter dentro da lei apesar da lei já ter vindo muito bem elaborada mas vimos alguma coisa que poderia chegar para indicar vocês e foi motivo para nós chegarmos e discutirmos e tirarmos os pontinhos o que nós achávamos que poderia vir a prejudicar pode ter certeza que não será feito porque foi retirado por nós não que venha de maldade do exativo de forma alguma muito longe disso alguma coisa só que nós achamos que pode não ter sido interpretada lá por eles portanto senhor presidente gostaria só de estender mais uma vez os meus parabéns e a minha grande felicidade que tenho em poder votar num projeto desse e quando for possível de haver o aumento de vocês com certeza esta casa irá estar de braços abertos a cada um de vocês e querendo votar para o engrandecimento do trabalho de todos vereador francisco irá colega dos areadores senhor presidente e o povo aqui presente os agentes de saúde que é um prazer muito grande meu e vocês estão de parabéns porque agora vocês vão ficar com a garantia vocês vão ter uma garantia que tão efetivado tem um emprego garantido não é aquela história que podia ser qualquer hora o prefeito mandar votar despedida para fora ou outro que vinha então agora vocês não tem se Deus quiser é um prazer grande vocês estão de parabéns muito obrigado vereador Marcones Andrade senhor presidente é a minha primeira votação como vereador e eu me sinto muito feliz em votar a minha primeira votação do senhor é um projeto tão importante para a tabuleira do norte porque vocês sabem que o agente de saúde começou no Ceará essa política de agente de saúde e hoje serve despeito para o Brasil todo e talvez para o mundo que isso é uma cópia do governo apesar de uma ditadura de 50 anos em Cuba mas isso é um modelo cubano só que lá o agente de saúde só atenta sem famílias aqui acho que vai nem para ser comigo mas como Cuba prioriza muito a parte social lá tem médico demais exporta para todo canto troca médico para o petróleo para a Venezuela com outros países que se dedicaram ao máximo à saúde e à educação do seu povo e o Ceará é pioneiro nisso e como falou o Lindau aí o Ceará começou a canhar da situação mas o projeto só deu certo pelo empenho dos próprios agentes de saúde porque senão ele tinha tomado outros caminhos mas a luta foi muito grande e estatisticamente o governo viu que compensava essa prevenção prevenia antes do que chegar lá a doença e o governo ainda criando séria dificuldade com o pagamento eu me lembro que vem não vem e é na prefeitura do estado mas eles estão se estabilizando e hoje já tem um projeto na comissão eu sei que vai passar de 930 reais para os agentes de saúde quando passar lá a gente vai discutir aqui também então isso é importante para tabuleiro essas pessoas você tem o cara que na hora que diz assim eu também ativo nessa situação de eliminar o governo do estado eliminar a cota e essa é eliminar um papelzinho assim tirando todos nós professores da área aqui é complicado aí a gente fica assim mas também nós entramos com recurso e voltamos é o caso de vocês vocês aqui o governo está muito assim muito está muito instabilitado a vocês mas nós discutimos ali com o Rafael todos nós na Olímpia e melhoramos a situação de vocês para que prefeito atual nem prefeito futuro né tenham condições de mexer com o popular mesmo mexer com vocês né está ali minha agenda de saúde entendeu que eu quero falar agora eu queria também outra coisa porque você sabe que a doença do coração a hipertensão eu sou hipertensa às vezes tem uns são e não sabem né que tivesse mais condição do agente de saúde mesmo aqui para tirar a pressão mas ainda ela chega e diz o senhor tirou a pressão eu digo não fui e tal é que o agente de saúde merecia mais no apoio do poder público e tivesse mesmo a condição de tirar a pressão porque tem muita gente que pertence nem sabe nunca foi nunca procurou eu mesmo soube assim casual e esse agente de saúde merecia mais a condição eu quero ficar solidário com todos vocês que eu sei que a estabilidade é importante na vida da pessoa e vocês agora vão ter mais garantia só que chegou também na última hora né oito é passou e eles fizeram esses exames são há oito a quatro anos mas está se vencendo hoje por isso sempre foi de urgência e nós vinhemos com todos satisfeitos resolver o problema de vocês que está resolvendo o nosso e do povo de Itaúle então quero ficar solidário com vocês vamos botar o projeto tudo de acordo com o que vier aí e muito obrigado antes de passar a palavra para o vereador Lombiano eu queria aqui registrar a presença do nosso ilustre chefe de gabinete afastado recentemente do cargo de vereador que se encontra aqui no fim do hospital seja bem-vindo sua responsabilidade aqui também é grande seu chefe de gabinete tem que ter sintonia com o governo municipal então seja bem-vinda sempre às nossas sessões para você saber realmente como é que se está traçando todos os projetos do poder executivo agora eu vou passar a palavra para o Ivo Oviando a vereador Ivo Oviando trabalho do agente de saúde que eu moro lá veio o trabalho da zona rural pessoal sempre bem pronto com muita agente de saúde muito desde andando em uma bicicleta em cada casa e como diz aqui a vereadora Lidau não é nem bem recebido em toda casa isso aí eu acho que e outra coisa que o colega vereador Marcão levantou aqui é que toda agente de saúde é para andar mesmo com uma parede para ter a pressão muito pouco a gente chega em uma casa que quer tirar a pressão na zona rural a ver que tem uma pessoa com problema eu achava uma coisa que seria algo muito importante e dizer para todos vocês que eu morro é para morrar o voto com muita alegria senhoras e senhores vereadores e a todos os agentes aqui presentes eu vou fazer um discurso no meio vou deixar com o final antes das discussões eu também queria saudar todos vocês com parabéns muito forte eu tenho sempre sido requisitado pelo poder executivo e quase todas as vezes eu me comprometo pelos vereadores eu como presidente e sexta-feira tarde não foi diferente foi Dilmar foi requisitado pelo senhor prefeito encontrei lá o secretário de saúde e o presidente da associação dos agentes de saúde juntamente com vocês e Marcones Andrade se encontrava presente então disse que fizesse o projeto quanto antes para que a gente pudesse correr concorrer com outro tempo e me comprometi com todos vocês que em quarta-feira estaria voltando aprovando esse projeto dos agentes de saúde sem contar com ninguém só contando com a harmonia que o poder vem tendo entre os vereadores apenas Marcones Andrade estava presente e eu contei com o apoio de vocês assim como vocês apoiaram nesse momento então isso aí é uma situação que me conforta eu sempre contar com a equipe de vereadores que nós temos aqui sempre debatendo na íntegra todos os artigos que venham nos projetos de lei para que a gente não possa incorrer num risco como o Rafael falou aqui né que ia tirar até um certo direito de vocês uma segurança a mais e com essa emenda que a gente está colocando aqui em votação vai dar mais segurança para que você tenha mais prazer em revir o povo de Itabonês através da área de saúde tenho certeza absoluta que o prefeito municipal vai concordar em aumentar também o incentivo e a gente está aqui de braços abertos também para aprovar esse incentivo então sejam todos de parabéns sejam sempre bem vindos aqui lá nas sessões da Câmara está faltando muito assistentes e vocês sempre que puderem ter um pulinho aqui para ver como é que está no nosso trabalho né ok então vamos dar início agora como está encerrada as discussões vamos dar início agora as votações na forma do artigo 189 eu vou primeiro colocar em discussão o parecer discussão e votação o parecer conjunto das comissões parecer conjunto no 05 barra 2009 das comissões de legislação de justiça e cidadania da comissão de orçamento e finança controle e fiscalização e de seguridade social e família com emendas ao projeto de lei número 018 barra 2009 oriundo do poder executivo municipal que dispõe sobre a criação de emprego público no âmbito da administração direta do município de Itabuleiro Norte e das outras providências com emenda ao artigo 5º francisco da chaga mas morira está ausente justificada francisco hilário de oliveira sim senhor presidente francisco marcelonida silva sim senhor presidente João Antônio Viana sim José Garibal Guerreiro Freire sim José Marcones Andrade sim senhor presidente Lindau Batista Linhares sim senhor presidente Rafael Maia Barros sim senhor presidente aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes para esse conjunto das comissões de número 05 barra 2009 projeto de lei número 018 barra 2009 do poder executivo municipal que dispõe sobre a criação de emprego público no âmbito da administração direta do município de Itabuleiro Norte e das outras providências incluídas as emendas definidas no parecer conjunto 05 barra 2009 francisco da chaga maia moreira está ausente francisco hilário de oliveira sim senhor presidente francisco marcelonida silva sim senhor presidente João Antônio Viana sim José Garibal Guerreiro Freire sim José Marcones Andrade sim senhor presidente Lindau Batista Linhares sim senhor presidente Rafael Maia Barros sim aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes para receber o que o senhor e o senhor senhoras e senhores vereadores cumprindo o artigo 171 do nosso regimento e sobre a proteção de Deus em nome dessa querida comunidade de Itabuleiro nós vamos dar por encerrado o nosso trabalho deste dia avisando a todos vocês que a nossa próxima sessão será realizada aqui no plenário do vereador José Mendes Sobrinho a partir das 8 horas do dia 10 onde a gente já entra em recesso retornando apenas no dia 7 de agosto a primeira sexta-feira de agosto que cai no dia 7 de agosto então a partir do dia 10 estão todos dispensados das sessões ordinárias e extraordinárias se for necessário a gente retorna mas talvez não seja necessário a gente só retorna a partir do dia 7 então estão todos convidados para o dia 10 aqui presentes muito obrigado a todos a gente